Coisa boa, sejam bem-vindos, a gente vai curtir muito o rock Música nova, mal no real, tudo pra você Vai legal? Lá chama o café marido, bora xixi Alô, palma, beijo a você que é isso Assim ó, sempre começa essa música desse jeito ó Vai, alô Vai, joga a mãozinha pra cima, vai Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão E vai, estamos balançados dessa forma do transão Vamos balançados dessa forma do transão Isso aí Você perde o meu amor, mas o que fazer eu sei Então, menina, vou até conhecer Pode ser só uma função, ilusão do coração Mas não sei o que fazer, não sei o que aconteceu Eu sei, não entendi o que aconteceu A menina hoje já aconteceu Eu não consigo, aguarda, aguarda pra lua Seu olhar pra lua, vejo o seu olhar